Olá, deixa eu me apresentar, eu sou o Alexandre e estou aqui para participar do fórum do Escolhe Vida, especificamente neste momento com o Arnaldo, tudo bem Arnaldo? Deixa eu dar um tchauzinho para o Arnaldo aqui, não, 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 estou dando palmas, é que eu estou ainda aprendendo a me mover neste mundo virtual aqui, não é? Eu acho que a palma é F8, não, não, isso, o tchauzinho é F8. Bom, mas nós não estamos nos despedindo, nós estamos nos apresentando, então na verdade eu vou fazer um cumprimento, eu vou dar um cumprimento bastante clássico, que é assim, ó. Isso, é um cumprimento que tem a ver com a minha roupa, né? Essa roupa que você está vendo, você pode estranhar que eu esteja vestido assim, desse jeito, né? Eu não fiquei rico não, eu não ganho na loteria não, na verdade, esse vestimento aqui é uma homenagem a Belle Epoque, né? É uma homenagem a Belle Epoque, é uma homenagem a Jacques Satie, não, Jacques Satie não, Éric Satie, Éric Satie, eu acho que é assim que se pronuncia, que foi um grande músico da Belle Epoque. É, também é uma homenagem a Charles Chaplin, que de vez em quando usava um, um, uma cartola como essa aqui, né? É, que vocês podem ver em cima da minha cabeça, ah, também é uma homenagem a Winston Churchill, né? É, e também, e também, e também, olha, também sei lá, sei lá, na verdade eu acho bonito, né? Como eu estou no mundo virtual aqui, é, eu posso usar o que eu quiser, né? E eu acho interessante usar esse traje de gala, na medida em que na vida real, eu nunca ando assim, né? É, bom, 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 deixa eu explicar algumas coisinhas aqui, Arnaldo, é, eu na verdade estou assim porque eu fui no médico, e agora não é só com o Arnaldo que eu explico não, eu explico para todo mundo, eu fui no médico porque eu estava com uma hernia de disco, e ele me receitou um remédio experimental, né? Um remédio experimental, que na verdade me trouxe para o mundo virtual, sacana, nem me avisou direito disso, eu não sabia, eu não sabia, eu fiquei sabendo depois que eu já estava aqui, né? Bom, mas assim, é, pensando bem, né? Assim, depois que eu caí na real aqui, é, eu percebi que o mundo virtual oferece várias, é, vários recursos, é, para a gente poder debater alguns temas aí no Escola e Vida, em outros fóruns também. Bom, você tinha me falado, Arnaldo, você tinha me falado, falado para mim, né? Que o Manifesto Ciborgue, quer dizer, o tal do Manifesto Ciborgue, tinha a ver com as questões que eu, é, aventei sobre Marshall McLuhan, né? E, ah, as dificuldades de diferenciar o que é natural e o que é artificial. Então, eu resolvi dar uma pesquisada, é, muito por alto, muito por alto, né? É, mas assim, vamos dar uma olhadinha no que eu vi? Vamos? Então, vamos lá, vem comigo. Ó, aqui, tem um texto, na verdade, que é um texto da Wikipedia, né? É um texto da Wikipedia, vocês podem ver aí, ah, o meu cameraman, que se chama Lily, Lily, onde está você, Lily? Ah, tá, tá aqui. O meu cameraman, ele é um alienígena, por isso que eu chamo ele de Lily, porque é uma abreviatura de a-li-li-enígena. Ha, 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 ha. É, como é que eu vi o vídeo aqui, assim? Ha, ha, ha. Não, não, não é assim, não, não é assim. É assim, ó. Ha, 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 ha. É, e, é, nesse mundo virtual, a gente tem que aprender a, a fazer tudo de novo, né? Esse que é um problema, é um problema sério, mas tudo bem. O Lily é um alienígena, então eu dependo dele pra mostrar tudo que tá aqui, tá bom? Então, vamos lá, Lily, por favor, mostra o texto da Wikipedia pro Arnaldo. Ó, mostra lá, mostra lá. Então, vamos lá, Lily. Ó, eu achei aqui o texto. Ah, que fala sobre o ciborgue, mais lá embaixo, né? Bom, aí fala, um ciborgue, é um organismo, cibernético, etc, 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 tudo bem. Isso que a gente já conhece, é, lá do... É, daquela série que passava na televisão, né? É, mas aí fala do pessoal aqui, a do Malfred Klein, da Nathan Klein, etc, 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 etc. E fala de mais alturas, né? É, pois bem, eu esqueci o nome da outra altura, mas existe uma altura, né? Que lançou pela primeira vez, o termo Manifesto Ciborgue, né? A gente vai tentar ver no vídeo lá, na outra sala. Se não der hoje, fica pra outra vez, tá? Depois aqui, é... Venha comigo, venha comigo, aqui, ó. Aqui tem um outro texto que eu achei também, ó. Né? Deixa eu apontar. Ó, tô apontando... É, eu... Oh, oh. Isso, agora sim, agora sim. Agora eu sei conseguir apontar, né? É, e o Lili vai mostrar pra vocês aqui, ó. Veja esse texto aqui, ó. A arte do cibridismo. Dona Haraway, eu acho que é essa figura aqui, que é a altura do Manifesto Ciborgue, né? Harry Kunzum, Tomás Tadeu, Ah, tata, tata, Ah, nós ciborgues, o corpo elétrico e a dissolução do humano, Tomás Tadeu. Bom, ah, parece, pelo que eu entendi, eu dei uma lida bem rápida, mas parece que tem a ver com, ah, também, a altura que criou o Manifesto Ciborgue, né? Aqui atrás, tem outro texto. Vai lá, Lili, mostra pra ele, ó. Ó, tem outro texto, ah, Dessa, ó, Manifesto Ciborgue, tá? Ah, tá, essa, tal de Dona Haraway, ó. Isso daqui, Rádio Guerrilha, eu acho que é o nome do blog, né? Também fala sobre, É, o tema que você aventou, É, com o cedo, É, semelhante com o Tezoví, com o Marshall McLuhan, né? Com a indiferenciação, A indiferenciação entre o natural e o artificial. Bom, É, e por último, por último, Bom, vamos dar uma olhadinha, vamos ver se funciona a televisão na outra sala, Porque eu achei também uma palestra dela que eu não entendi com o Lucas, né? Porque, na verdade, eu não... Você sabe, né? Você sabe, você... É, você... É... Arnaldo, você conhece muito mais inglês do que eu, né? É... O meu inglês é precário, fazer o quê, né? Eu preciso ensaiar... É... Estudar muito ainda, pra poder... É... Pro público, em geral, do Escola e Vida, Depois eu explico melhor aqui, esse lugar aqui, que eu tô conhecendo, Depois que eu tô vendo esse remédio maluco aí, que o médico receitou, tá? É... Tô conhecendo uns pouquinho isso daqui, tá? Eu tô desconfiado... Eu tô desconfiado que isso daqui é uma estação espacial, Que fica orbitando a Terra, entendeu? É... E... Ah... Ah, eu posso conseguir... Isso... Vamo lá... Oh, oh... Oh... Esse daqui é uma sala de vídeo, tá, gente? É uma sala de vídeo... É... Como vocês podem ver... Tem umas cadeiras aí, né? Ah... Tem uma televisão aqui, ó... Que fala pra instalar o Flash, mas o Flash já tá instalado, né? E... Na verdade, aqui nesse mundo virtual aqui... Ah... Eu não sei se isso é fruto do meu sonho... É... Né? Se esse mundo virtual, ele reflete os meus... É... O meu imaginário... Mas a verdade... A verdade é que existem... Existe uma mistura aqui do... Do antigo com o moderno, né? Né? Então essa televisão aí... É... Por mais moderna que ela possa parecer... Ela carece de um projetor que tá aqui... Que eu vou mostrar pra vocês, ó... Ó... Ó o projetor ali, ó... Ó... Vou mostrar o projetor pra vocês... Vou ligar o projetor... Vamos lá... Vamos lá ligar o projetor... Que sem o projetor o filme não passa... Ó... Tá... 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 Pronto, agora sim! Agora sim! Agora esse filme vai passar... Ó... Olha lá, olha lá, olha lá, olha, olha, tá? Ha, ha, palmas para mim. Como é que é palmas, isso? I am Terza Latimer, and I'm chair of the Visual and Critical Studies Program here at CCA, as many of you know. And I welcome you, and we welcome you to this Graduate Lectures Series Talk by Donna Haraway, which we are so proud to host. And we invite you, as many of you who will probably, gosh, if you all show up, we're going to be in trouble. But tomorrow, also in the boardroom, Professor Haraway has agreed to participate in a VCS forum. As you are aware, we do open those to the public and encourage you to attend this one tomorrow or any of the others we have planned for the rest of the semester and year, and just check our website for information about those events. We aim to be and hope that we succeed in being to the extent that it's possible the hub of interdisciplinary encounter here at CCA. And so it's a very great privilege to have a scholar among us addressing us tonight who personifies, I think, the spirit and the act of interdisciplinarity and also to see so many people from so many different programs and departments at the college. Donna Haraway earned a degree in zoology and philosophy at Colorado College, and she's also agreed not to make faces if I say anything that's untrue. but she can graciously correct me if I err. She lived in Paris for a year for those francophiles among us. D sont! D sont! Dworks! Where is your line? No. Onde Ta O Lili? Yeah! Bom. Deixa eu colocar aqui no foco legal so Lili as vezes desfoca this stuff. Hmm. 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 O que eu achei por alto sim É que na verdade O que Maku Luhans focou Hhmm. é algo mais amplo né do que o manifesto ciborgue né eu tô falando assim muito por alto mesmo né porque na verdade eu só dei uma olhada por alto mesmo né eu conheço mais de maclohan do que desse novo dessa nova informação que você passou que é o manifesto ciborgue né mas a impressão que eu tenho olha lá e é só uma impressão tá é só uma impressão porque é claro que eu preciso estudar mais sobre isso você vai explicar pra gente também mas a impressão que eu tenho é que maclohan ele ele fala do ponto de vista mais amplo é inclusive no final da vida consta que ele se referia a essa fusão do natural e do artificial do ponto de vista evolutivo né baseado na teoria da evolução de charles d'arv é então ele tinha que é a a nossa relação com a tecnologia na verdade fazia parte da nossa evolução né assim como houve até um dado momento da história da vida na terra uma evolução puramente biológica estaria se iniciando também uma evolução que passaria também pelo âmbito da tecnologia é considerado inclusive que tecnologia é o nome que nós damos é a nossa ao nosso poder é de transformação da natureza ou em outras palavras a um impacto gerado é pela presença do ser humano na terra né é da no seu no seu no seu próprio ambiente né no ao seu redor bom depois nós conversamos mais sobre isso porque esse mundo virtual aqui tá me dando muito dor de cabeça tá eu tô aprendendo a fazer a todos os gestos aqui eu sei que para se expressar visualmente você precisa utilizar mais recursos do que na escrita simplesmente não é então algumas coisas eu aprendi a fazer aqui né aprendi apontar pra você pra mim aprendi a expressar dúvida aprendi a sorrir né e aprendi também a ficar bravo né e aprendi também a dar gargalhados e aprendi também a dizer não então tô aprendendo aos poucos tudo isso aqui né aprendi também a me a cumprimentar né e até agora não sei porque que a minha cartola não cai quando eu cumprimento acho que ela tá colada na minha perna aqui né na minha cabeça a a a a tem uma coisa que eu esqueci e uma coisa que se pera aí pera um pouquinho é na verdade é eu não desliguei o projetor eu não desliguei o projetor deixa eu desligar o projetor porque na verdade é isso é um problema viu isso é um problema deixa eu desligar esse projetor aqui pronto tá desligado é a questão a questão é que é isso daqui é simbólico né vocês já perceberam que o filme na verdade que passou não tem nada a ver com esse projetor aqui né não tem absolutamente nada a ver é puramente simbólico mas eu gosto disso daí fazer o que eu gosto de misturar o antigo com o moderno até contraditoriamente a esse meu discurso tecnologizante né baseado em maturra né na verdade eu sou um cara que também gosta das coisas antigas né artisticamente falando artisticamente falando é muito legal você preservar a história né é ao seu redor não só nos textos mas você preservar a história assim é de forma tridimensional nos espaços por onde você anda é assim por exemplo as intervenções urbanas né que resgatam a história e mesmo o patrimônio histórico né essa coisa de você manter manter os casarões de são paulo né tudo isso é uma coisa muito legal o rio deve ter também né arnaldo é casarões antigos é não sei como é que tá a preservação do patrimônio histórico do rio mas eu espero que esteja melhor aqui em são paulo aqui em são paulo muito contável nem na avenida paulista eles preservaram os casarões que deveriam ter preservado lá só restam apenas 3 ou 4 máximo né é uma pena é uma pena bom gente eu vou me despedindo de vocês tá bom e eu pensei que eu tinha desligado esse projetor eu não desliguei pra ele então eu vou me despedir de vocês agora tá deixa eu ver se eu lembro como é que dá tchauzinho não tchauzinho assim isso tchauzinho assim e palmas assim então palmas pra todos nós palmas pro pro arnaldo que que coloca faz questões sempre interessantíssimos e traz pra gente que um monte de informações novas né e faz relações também muito pertinentes é que nos obrigam a pensar isso que é importante pensar gente a gente tem que pensar bastante belas então a palmas para arnaldo palmas pra 1 bomba pra mas pra a cauliflower olha crenças tiver alguma criança vendo ai ou não simam é e se mal exemplo do cachimbo aqui não tá eu tô comando o cachimbo só pra fazer um charminho aqui mas aqui no mundo virtual isso aqui não me traz mal a saúde nenhum ok é só pra ficar aparecendo essa fumaça aí que eu acho legal eu acho legal e dá um ar também de sherlock holmes apesar de não estar mexendo em sherlock holmes né mas não sigo esse mau exemplo tá bom gente então bye 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 e até a próxima tá eu o próximo a próxima intervenção minha mas aqui foi mais uma apresentação tudo pra vocês se acostumarem né porque eu acho que eu vou ter que me comunicar aqui no mundo virtual mais vezes por causa desse médico maluco aí entendeu que me deu esse remédio aí me fez reparar aqui no nesse negócio aqui que eu acho que é uma estação espacial depois eu digo pra vocês se é ou não eu vou pesquisar vou ter que andar com tudo isso aqui tá bom então novamente vai 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 e arnaldo explica melhor pra gente esse lance do manifesto de borg aí ok é e vamos continuar debatendo essa questão aí vai vai deixa 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 eu ir que eu que eu eu preciso comer um negócio que eu tô com fome aqui esse cachimbo da fome aqui é mata é mãe é 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 nada